Olá pessoal, mais um vídeo da nossa série Marketing Digital para Escolas. Nesse vídeo eu vou trazer duas dicas importantes para você, para que você tenha certeza que ao criar a sua campanha dentro do Google AdWords, você saiba se ela vai começar a performar ou não. Ou seja, se quando uma pessoa pesquisar pelo termo que você está patrocinando, se o seu anúncio vai aparecer lá na pesquisa do Google para essas pessoas interessadas no seu curso. O tema Marketing Digital é muito abrangente. Então nós estamos focando nesse primeiro momento na plataforma Google AdWords, que é ela que permite você criar campanhas para que você apareça nas pesquisas do Google. Ou seja, aqueles anúncios pagos que aparecem nas primeiras posições ali quando uma pessoa pesquisa por um termo que você está patrocinando. Se você não assistiu os nossos vídeos anteriores, eu recomendo que você assista até para você se inteirar um pouco mais sobre essa plataforma, caso você não tenha conhecimento e ainda não utilize aí na sua escola. É uma ferramenta muito útil para que você possa gerar resultados e vendas dos seus cursos online, inclusive os cursos presenciais. Antes de eu dar essas duas dicas importantes para vocês, eu quero aqui deixar dois recados importantes. O primeiro é que se você não está participando do nosso canal no Telegram, eu recomendo que você acesse e participe do nosso canal lá no Telegram, acessando o link que está na descrição desse vídeo, para que você tenha acesso a algumas informações que nós disponibilizamos apenas lá no canal. Inclusive, nós estaremos divulgando a data da live, a qual eu comentei anteriormente, onde nós falaremos nessa live apenas de marketing digital para as mídias sociais. Então, eu recomendo que você acesse o nosso canal para que você fique por dentro e saiba da data e participe da nossa live que nós falaremos desse assunto, que também é muito importante. E o segundo recado é que após o lançamento desse vídeo, eu estarei disponibilizando um glossário completo lá no canal, para quem estiver apenas no canal, para que você tenha acesso aos principais termos utilizados pelo marketing digital por todas as empresas e os profissionais da área, como CTR, CPC, CPA e entre outros. Então, assina lá, acessa o nosso canal, participa, para que você possa receber não somente essas informações, mas tantas outras que nós disponibilizamos apenas para quem participa lá do nosso canal no Telegram. Tá ok? Bom, então, começando aqui, né, para dar essas duas dicas importantes para vocês, ela foi baseada através de uma dúvida de uma das escolas que nos mandou. O que que acontece? Às vezes você cria sua campanha dentro do Google Ads e aí você acha que, bom, agora tá ok, ela vai começar a performar e você fecha sua conta e deixa lá. E às vezes você vai olhar só no outro dia, ou daqui dois dias, ou uma semana. E eu sempre recomendo que você acompanhe diariamente a sua campanha dentro do Google AdWords. Mas aí você olha lá e, poxa, minha campanha não está performando. Então, o que que aconteceu com essa escola? Ele criou a campanha, tudo certinho, colocou investimento dentro da conta do Google AdWords da escola dele. Só que daí a campanha não estava gerando nenhum resultado. E aí ele permitiu com que eu fizesse o acesso à conta dele, ele me deu o acesso, eu analisei e aí eu encontrei o ponto que estava fazendo com que ele não, com que a campanha dele não aparecesse. Ou seja, o anúncio dele não estava aparecendo para as pessoas interessadas nos termos de busca que ele estava patrocinando. E por que que isso aconteceu? Porque o tipo de campanha que ele estava utilizando era CPC, ou seja, custo por clique, e aí o anúncio dele estava, o lance dele estava abaixo da primeira página. Então, para que isso não aconteça com você, para que você tenha certeza que a sua campanha vai aparecer, eu vou trazer aqui, então, duas formas que você pode checar isso antes de você fechar a sua conta no Google AdWords. Então, a primeira é, como eu comentei no primeiro vídeo, que nós começamos essa série aqui desde a quarentena, dentro do Google você tem aqui o menu ferramentas e você tem o planejador de palavras-chave. Dentro do planejador de palavras-chave, você tem aqui descubra novas palavras-chave. Então, você clica nessa opção. Eu vou colocar aqui o termo curso de Excel, ok? Aí a gente valida aqui o termo. Eu vou selecionar aqui a minha cidade, que é Sorocaba, para a gente fazer a pesquisa. Então, vamos colocar aqui Sorocaba, salvar. E aí ver resultados. Muito bem. Ele sugere aqui outras ideias de palavras-chave, mas o que é importante você ficar atento? Dentro da plataforma do Google AdWords, ele te dá aqui o volume de pesquisa, que é importante para você saber, o volume de pessoas que geralmente procuram por esse termo dentro da pesquisa do Google. E aí ele te dá o lance na parte superior da primeira página, menores valores e maiores valores. Então, essa escola que me passou o acesso à conta, eu verifiquei, o que acontece? Está vendo que o lance, o menor lance aqui é 1 em 24? Então, se você utilizar o tipo de campanha CPC, que é custo por clique, dentro da sua campanha gerada no AdWords, e você colocar um lance menor do que 1 em 24, o seu anúncio não vai nem aparecer para o usuário. Então, é importante você ficar atento a isso. E aí você avaliar sempre o lance, caso você utilize o tipo de campanha por CPC, você utilize um lance na sua palavra-chave que ela esteja acima do valor mínimo que o Google está colocando aqui para você. E aí até as outras ideias de palavra-chave que ele dá para você, você também fique atento, caso você for utilizar, ele te dá outras opções aqui, que é, por exemplo, o Excel básico, olha o valor mínimo e o valor máximo. E a concorrência, ela é média. Essa concorrência aqui é o nível de empresas que patrocinam essa palavra. Então, ele coloca até se a concorrência é alta, se é média ou baixa. Então, você pode utilizar também, até para você maximizar o seu investimento e minimizar o seu custo, você pode, por exemplo, eu vou utilizar uma palavra de concorrência alta e vou pegar outras aqui de média e baixa, para eu não pagar tanto no clique, caso você use a campanha por CPC. Então, isso é importante ficar atento para que o seu anúncio possa aparecer após você criar a sua campanha. Então, muita atenção, essa é a primeira dica aí para você. A segunda dica é, dentro das ferramentas e configurações, você tem aqui o diagnóstico e visualização de anúncios. Então, dentro do diagnóstico e visualização de anúncios, você pode consultar também se a sua campanha está aparecendo, ou seja, se o seu anúncio está aparecendo ou não para o usuário que pesquisar pelo termo que você está patrocinando. Então, por exemplo, vou colocar aqui curso de Excel online. Então, por exemplo, como eu não estou com uma campanha ativa para curso de Excel, obviamente que ele vai mostrar que o meu anúncio não está sendo exibido. Então, quando você coloca o termo que você está patrocinando e ele fala, o seu anúncio não está exibindo, alguma coisa precisa ser ajustada na sua campanha. Se ela for do tipo de campanha de CPC, então você tem que ajustar o seu lance, talvez, ou alguma outra coisa que a plataforma vai te ajudar a identificar isso. Então, você cria a sua campanha, faz tudo certinho, conforme a gente fez no vídeo anterior, e aí você utiliza essa ferramenta aqui, que ela é muito importante para você validar se o seu anúncio vai aparecer ou não para o usuário que pesquisar pelos termos, pelas palavras-chave que você está patrocinando. Tá ok? Então, fica essas duas dicas para que você tenha certeza que os seus anúncios irão aparecer para os usuários assim que você concluir a criação da sua campanha dentro do Google AdWords. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa plataforma, dessas ferramentas, deixe o seu comentário. Não esqueçam de curtir o nosso canal e qualquer dúvida, não esqueçam de comentar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.